A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 47 a 54 Naquele tempo disse o Senhor Ai de vós porque construís os túmulos dos profetas No entanto foram vossos pais que os mataram Com isso vós sois testemunhas E aprovais as obras de vossos pais Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos É por isso que a sabedoria de Deus afirmou Eu lhes enviarei profetas e apóstolos E eles matarão e perseguirão alguns deles A fim de que se peçam contas a esta geração De todos os sangues dos profetas Derramados desde a criação do mundo Desde o sangue de Abel Até o sangue de Zacarias que foi morto Entre o altar e o santuário Sim eu vos digo Serão pedidas contas disso a esta geração Ai de vós mestres da lei Porque tomastes a chave da ciência Vós mesmos não entrastes E ainda impedistes os que queriam entrar Quando Jesus saiu daí Os mestres da lei e os fariseus Começaram a tratá-lo mal E a provocá-lo sobre muitos pontos Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa Por qualquer palavra que saísse de sua boca Querido irmão, querida irmã Jesus é o verbo de Deus feito carne Palavra de Deus feita carne Nosso Senhor e nosso Salvador Caminho, verdade e vida Se ele é a verdade Onde quer que chegue A sua palavra provocará reações Adesão de muitas pessoas Resposta positiva Mas também de não poucas pessoas A rejeição A recusa Em assumir a responsabilidade Do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo São realidades Com as quais nós precisamos conviver Saber com muita clareza Que a fidelidade a Deus Trará também para todos nós O confronto A resposta negativa O peso O julgamento A incompreensão Viver essa palavra de hoje É um convite muito forte à coerência A seguir aquilo que o Senhor nos pede Mesmo Quando tudo nos custa Sacrifício, esforço Sangue, suor Lágrimas Palavra exigente Mas palavra que transforma A nossa existência Porque ela é também Palavra de vida eterna É um convite que transforma A nossa existência A nossa existência Obrigado.